O ator Rafael Almeida para dar umas aulinhas básicas para a nossa repórter Sara Oliveira. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Ah! Mais ou menos. O cara manda muito bem na salsa, no piano, tatuando de uma maneira exemplar. Aliás, é um dos destaques de Páginas da Vida, a revelação aqui, Rafael Almeida. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Não, para mim também está tudo ótimo, porque eu vou aprender a dançar salsa, vou ter uma aula particular. Mas fala só uma coisa, o Luciano que trouxe, na real, você, Rafael, que trouxe isso para Páginas da Vida, ou o Manuel Carlos já pensou num jovem de 16 anos que dançaria salsa? Bom, o Maneco, acho que ele não tinha isso na cabeça, mas depois que ele viu que eu dançava, que ele ficou sabendo. Como que ele ficou sabendo? Ele ficou sabendo porque no teste eu dancei. Eu peguei a minha irmã para dançar e dancei no teste, ele adorou. Aqui você está em casa. Claro. É um lugar que eu sou do Frequente São Paulo. Eles são os amigos que eu sempre acompanho, eu sou fã deles, acompanho os shows deles. Onde eles iam tocar, eu ia atrás. E agora que eu me mudei para o Rio, eu não ouço mais eles, porque eles só tocam aqui em São Paulo. E aí eu vou levar. Fim. Super whore. Qual é a minha irmã Roberta? Irmã do Rafael, super dançarina, né? Ah, super não, tanto acompanhada. E que dança mesmo é ele. É mesmo? Que mentira, cara. Não, mentira, mentira. Ela dança no frango. Na novela ele ensina a Gisele, né, a personagem da Tédula Faria. Ela é uma bailarina, eu também já fiz balé, mas salsa é outra parada. Vocês vão ter que ter paciência. Salsa é diferente, não pode deixar que hoje você vai sair dançando. Você já fez participação na novela também, né? Tchau, sim. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Um, dois, três. Perfeito. Tá. Cinco, seis, sete, um. Essa chama Salsa Los Angeles, que é uma salsa que é dançada em linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos com musiquinha? Com música, pra acompanhar. Olha que desafio. E agora, como acaba? Sei que vocês estão morrendo de inveja da minha aula particular. Foi um máximo. Obrigada, queridos. Parabéns. Muito sucesso na novela que vocês têm.